A Prefeitura de Vazegrande continua com a imunização contra o novo coronavírus, a Covid-19. Agora é a vez dos idosos acima de 75 anos e daqueles acamados. Além de equipes de vacinadores da Secretaria Municipal de Saúde, o trabalho envolve vários profissionais, como técnicos, agentes, motoristas e escolta da Guarda Municipal, todos empenhados na ação de garantir acesso à vacinação contra a Covid-19. A expectativa agora é de vacinar 215 idosos em domicílio que tenham mobilidade reduzida ou estejam restritos ao leito. A ação é essencial para a imunização desses idosos que são mais vulneráveis à doença. A gente está vacinando em volante, indo à casa dos idosos que são acamados e a gente está estendendo isso dentro de uma programação de um cronograma de faixa etária de idade. Os acamados a gente deixou para fazer no sábado e no domingo e na segunda-feira ou na terça a gente retoma a vacinação já com a segunda dose dos idosos e programação de mais chegada de vacina, a gente vai cumprindo o calendário. As aposentadas, Marciana Bonifácia de Souza, de 91 anos, e Ana Isidora de Matos, de 106 anos, foram as primeiras idosas vacinadas em casa. Vai vacinar, que não tem medo. O pior é bater essa doença na pessoa, que é muito pior. Vacinar não dói nada. É muita felicidade para a gente. A vacinação também foi um momento único e emocionante para os familiares dos idosos. Moradora do bairro Figueirinha, em Vazegrande, Maria de Lourdes acompanha de perto a saúde da mãe e compartilha com satisfação da logística montada pela prefeitura para a vacinação. Foi um privilégio ter vocês aqui, vacinar minha mãe já de idade avançada, com dificuldade de se locomover e vocês vieram até aqui. Eu até já era para ter vacinado antes, mas ela não tem como sair e fica difícil para a gente estar andando com ela. A gente estava até esperando mesmo vir, graças a Deus vieram. Paralelamente, a vacinação em domicílio, que está ocorrendo aos finais de semana, após cadastramento e agendamento pelo site da prefeitura de Vazegrande, continua a imunização aos idosos acima de 75 anos, que em apenas um dia vacinou 211 pessoas em sistema de drive-thru. Dados da Secretaria de Saúde de Vazegrande também apontam que nos quatro dias de vacinação realizados no campus da Univag, já foram aplicadas entre primeira e segunda doses mais de 8 mil doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Antes de vacinar, também é necessário ficar atento aos sintomas de resfriados ou mesmo da Covid-19. A pessoa tem que ficar bem atenta se caso ela apresentar algum dos sintomas da síndrome gripal, ou seja, se ela apresentou febre nas últimas 24 horas, ou se ela foi acometida pelo vírus da Covid, foi contaminada pelo vírus nos últimos 30 dias. Aí ela deve esperar um pouco, passar os 30 dias, para ela poder tomar a primeira dose da vacina. Para outras informações sobre datas e cadastro para vacinar, acesse o site www.vaisegrande.mt.gov.br, na aba Imunização Vazegrande, Cadastro para Vacina Covid-19. Vale lembrar que a população também pode ajudar o poder público e toda a sociedade, mantendo o distanciamento social, usando máscara e álcool em gel e outros meios de higienização. Somente venceremos a Covid se caminharmos unidos e em busca do bem comum para todos.